20 anos se passaram e muitas coisas mudaram, a natureza tomou conta das ruas e o ar está menos denso, e criaturas perigosas vagam lentamente sobre a terra. Qualquer um pensaria que esses seres são inofensivos quando estão dormindo, mas com certeza eles só aguardam o estímulo para despertar sua sede por sangue. Essa é a história de Melanie, um cenário pós-apocalíptico onde os humanos foram eliminados por uma infecção mortal, um tipo de zumbi que supera tudo que já havíamos visto antes. E essa doença é tão complexa que não demora muito para se espalhar. No entanto, o mais assustador é que essa infecção é capaz de criar crianças canibais desde o seu nascimento. E é por isso que hoje iremos falar sobre o que é o vírus de Melanie, A Última Esperança. Lembrando que esse vídeo pode conter alguns spoilers, então recomendo que tenha assistido o filme, e sem mais enrolação, parte o apocalipse. Há 20 anos atrás, antes que a humanidade fosse completamente eliminada, a Grã-Bretanha foi vítima de uma nova doença. Uma infecção que transformava as pessoas em animais raivosos que se alimentavam de carne humana. No começo, pensaram que o patógeno que transformava as pessoas em famintos se tratava de um vírus ou de uma bactéria, já que a velocidade de infecção era impressionante. Mas com o tempo, surgiram provas de que poderia se tratar de um fungo. A doutora Cowell, uma mulher que trabalhava com o exército para encontrar uma cura, dedicou a sua vida nos últimos 20 anos para estudar a doença, se deparando com uma surpresa assustadora. O responsável pela infecção, na verdade, seria a mutação de um fungo que existe na vida real, chamado de Ophiocordyceps unilaterales. Esse fungo assustador costuma atacar insetos como formigas e são conhecidas por alterar os padrões de comportamento. As formigas infectadas se transformam em zumbis que abandonam seus ninhos em busca de uma área com temperatura adequada. Para que o fungo cresça placidamente, isso leva a um estado reprodutivo, onde um fungo asqueroso começa a crescer de dentro do corpo do infectado, rompendo sua estrutura para liberar mais esporos. A infecção desse tipo de fungo em humanos era um pouco diferente. Para começar, os infectados foram apelidados de famintos, por causa do seu apetite insaciável. Quando uma pessoa é infectada através do sangue ou saliva de um faminto, a transformação acontece em questão de minutos. Os músculos ficam tensos, fazendo com que a vítima tenha convulsões e comecem a perder a sua capacidade cognitiva, deixando evidente a sua ânsia desesperada por carne e sangue humano. Por outro lado, uma vez que tenham acabado com qualquer forma de vida em seu caminho, os famintos entram em um estado de sono que faz parecer que eles estão dormindo profundamente. Qualquer um pensaria que nesse estado eles são inofensivos e fáceis de evitar. No entanto, só é preciso um estímulo, seja um barulho ou um cheiro forte, para que eles entrem em um estado de fúria. Sem sombra de dúvidas, esse fungo causa um efeito letal, mas esconde algo mais, outro tipo de infectado que de primeira aparenta ser inofensivo, mas por dentro sente uma atração voraz por carne humana. No Reino Unido, onde surgiu essa infecção, existiam grupos militares que viviam em acampamentos completamente fortificados. Um dos acampamentos que se encontrava em vigor também era uma base militar, a qual tinha a missão mais importante de todas. O trabalho desse grupo era proteger e ajudar a doutora Cowell, enquanto ela tentava encontrar uma vacina para o patógeno faminto. O sargento Park e seus homens costumavam ir até a cidade para encontrar suprimentos que possam ajudar na investigação, e em uma dessas visitas, eles se depararam com algo perturbador. Ao entrarem em um hospital de maternidade, eles encontraram bebês que estavam infectados, alguns deles com apenas alguns meses de vida. Definitivamente, eles estavam com patógeno zumbi, mas a diferença dos infectados comuns, esses tem a capacidade de pensar e se comportar como um ser humano normal. E aposto que você deve estar se perguntando como que diabos esses bebês nasceram e viveram por tanto tempo, e é aqui onde chega a parte perturbadora. Se presume que as mães foram infectadas e acabaram morrendo, fazendo com que os embriões se infectassem através da placenta. Isso fez com que o fungo conseguisse alimentar os fetos com os nutrientes do corpo da mãe, até que depois de 9 meses, os bebês acabaram saindo por conta própria. Mas como é possível? Simples, devorando o ventre e os órgãos de suas mães de dentro do corpo. No começo, pensaram que os recém-nascidos não tinham sentimentos, e que o fungo simplesmente fazia com que eles imitassem o comportamento humano. No entanto, Melanie, uma recém-nascida que contava com a inteligência superior, revelou que os infectados eram parcialmente imunes ao controle do fungo, o que fez com que alguns militares e a doutora deixassem de ver a garota como um monstro e começassem a tratá-la como uma garota. Esses híbridos possuíam uma relação simbiótica com a infecção, fazendo com que ela tenha controle sobre os seus corpos, para se assegurar de que tanto o fungo quanto as crianças possam se alimentar. Sim, algo muito parecido no que é visto no simbionte Venom. O fungo também se encarrega de metabolizar o oxigênio, dando aos recém-nascidos uma velocidade e reflexos sobre-humanos. Outro fato interessante é que os pequenos famintos possuem um olfato muito aguçado. Isso significa que podem sentir o cheiro de carne de humano saudável e suculento a vários metros de distância. Mas por que o fungo deu a essas crianças tantas habilidades, apesar de serem parcialmente imunes? E qual é o objetivo para que existam essas criaturas? Para descobrir a resposta, temos que voltar um pouco mais atrás. Depois que a base militar foi atacada por uma horda de infectados, um grupo de sobreviventes que conseguiu escapar junto com Melanie, decidiram ir até Londres para se refugiarem em outro acampamento militar. No caminho, eles cruzaram com alguns infectados que estavam dormindo. E quando eles adentraram mais na cidade, viram como uma grande quantidade de corpos vazios vagavam ao redor de uma gigantesca torre coberta por vegetação. E é aqui onde a doutora Coel descobre que o fungo contava com duas etapas em seu ciclo de vida. A primeira era o processo de contaminação nos famintos. E a segunda era uma etapa reprodutiva, que acontecia vários anos depois, no qual o fungo fazia com que os famintos se amontoassem em grandes grupos e gerasse algum tipo de surdo que acabava criando um organismo único e completamente maduro. Essa estrutura massiva faria uso dos nutrientes coletados dos zumbis para produzir milhares de sementes que, uma vez abertas, teriam o potencial de espalhar a infecção através do ar, assim acabando com o resto da raça humana. Mais pra frente, um dos soldados acabaria cruzando com um grupo de recém-nascidos selvagens, que haviam desenvolvido sua própria linguagem e hierarquia. Estes se comportavam como predadores, já que eram capazes de montar armadilhas para capturar suas presas e atacavam como se fossem uma manada de lobos, demonstrando que os recém-nascidos eram capazes de construir sua própria sociedade. Sabendo de tudo isso, pode-se entender que o fungo não apenas criou os infectados, como também uma nova raça de seres com características humanas, os quais eram imunes parcialmente à infecção e viam os humanos normais como carne fraca ou nutrientes para alimentar o fungo, já que a história não se trata do fim da humanidade, mas sim do nascimento de uma nova raça, que acabou se adaptando e herdando a Terra. Se você se emocionou com The Last of Us, definitivamente você vai querer assistir esse filme, e é impossível não notar que existem muitas semelhanças entre a história de Ellie e Melanie, onde as duas meninas são a possível cura para um vírus fúngico e letal, um vírus que com certeza é muito parecido para não dizer igual do jogo, e que provavelmente essa poderia ser a melhor versão cinematográfica de um filme de The Last of Us. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para nunca perder um vídeo. Isso é tudo por hoje, vou ficando por aqui e vejo vocês na próxima pandemia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho